A parada só provoca. Mas a gente tá sem camisa. Ah, mas elas ficam olhando de um jeito, tá ligado? Não, pra mim não pega nada, eu tô comprometido e muito bem. Ah, mas não tá morto, né Diego? É que só a Roberta já é confusão suficiente, tá ligado? Falou o pegador, né? Não, não, mas conta aí Diego, como é que funciona essa parada? Que parada? Namorar no colégio. Vocês três, por exemplo, já tão namorando já faz um tempo. Pega daqui, veja lá. Ah, e aí? Ah, e aí o quê? Tu quer que a gente conte o quê? A tentação é grande, né? E o respeito maior ainda, irmão. Ah, Pedro, vai dizer que você é a Alice e nunca... Ô, 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 tá louco? Como é que tu fala da Alice, rapaz? Tá maluco? Na boa, não quis ofender não. Mas aí, na boa, se eu tivesse uma gata do lado, igual vocês, ainda mais no mesmo colégio, eu não ia conseguir me segurar, não. É, vai ver, por isso que tu tá sozinho, né, o mané? Não, não, peraí, peraí, vocês são tudo fracos. Eu aposto que com o Tomás é diferente. Fala aí, Tomás. Abre o quê, meu filho? Você é a Carla. Abre aí pra geral. Abre a porta, bolachão. Pô, mas e você, Bim? Tem cara de que não deixa barato. É, e tu e a Vitória? Já rolou, já? Sabe que a gente tá se conhecendo, né? É, eu mal te conheço, doidão. E o cara... É que eu tô com pena dela. É, eu também. E ajuda como? Vamos falar com ela? E dizer o quê? Tudo que a gente já disse. Não custa tentar, né, Roberta? Ah, eu vou. Clara, a gente pode se sentar? Pode. Fala com a gente, Pilar. Vocês já sabem o que que é. Você falou com o Binho, ele foi um grosso. Gelado, grosso, indelicado. A lista é grande. A Roberta vai falar com ele, Pilar. Por quê? Porque ela sabe do amar a fera. Eu vou tentar. Não falei nada do que você me contou, tá? Fez bem. O que você contou pra ela? Ai, meu Deus. Ei, deixa de onda, ela já sabe. Eu já sei. Tá bom. Eu vou falar mais uma vez, mas morre aqui, valeu? Claro, lógico. Tem prazer. Começou o jogo, hein? Vambora! Ó, é cada vez mais estranho. É, o Solê sempre foi, né? Estranho é pouco. Eu vou lá. Ó, Pedro, deixa o cara, vai. É. Vai cutucar a onça com vara curta? Eu vou tentar amansar a fera. Vamos aí. Qual é, Binho? O que foi? Tá quieto. Tá te incomodando? Não, não é isso não. É o quê? Sei lá. Sabe sim, moleque. Fala logo. É, porque eu achei que pudesse estar acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo muita coisa no mundo. Não quer falar? O que foi, Pedro? Tu virou meu amiguinho agora? Tá bobinho. Falei? Eu só queria ajudar. Vai começar a agressão. Não precisa ajudar ninguém. Muito menos da sua. Não quer falar, não fala. Você que sabe isso. Faz o favor pra mim, cara. Se mexe com a tua vida. Valeu? De mim cuido eu. Eu não sou teu amigo. Tá chatão, moleque. Atrapalho? Vem em missão. Vem. Você pode voltar. Tá na hora de você parar de ser bobo. Eu nunca fui. Ei. Você esqueceu quem tava com você quando a coisa toda explodiu? Deixa isso quieto, Roberta. Por favor. Você tá com medo? Nunca. Porque desde que você descobriu que você era adotado e que seus pais tiveram... Eu sei. Eu sei disso. Você não precisa falar. Você era o cara mais legal do colégio. Você era divertido. Você era inteligente. Isso não contou pra eles. Porque eles são dois sem noção. Eles quiseram me emancipar pra se ver livre do problema. Você começou a ter feito. Eu fiquei sem rumo. Normal. Eu me senti jogado fora. Eu sei. Eles me mandaram embora sem dar um até logo. Mas e por conta disso você resolveu se vingar de qualquer pessoa feliz? Por conta disso eu fiquei mais sem chão ainda, né? Fui parar em colégios horríveis. Fui expulso de todos. E eles não estavam nem aí. Você acha que não tá na hora de você parar com isso? Parar com o quê? Para de chamar a atenção deles desse jeito. Fala a verdade. O que seria? Que você ama eles. Que você só quer atenção. Amor. Faz isso. Você sabe ser um cara leal, que eu sei. Por exemplo, você sempre soube que a gente saiava no porão. E você nunca usou isso contra a gente. Não, claro que não. Vocês mandam bem, eu gosto. Então, mas você podia ter contado pro Jonas, levado ele lá, espanado tudo. E não fez. Não. Esse é o lado legal, sim, que eu sempre gostei. Só que eu mudei. Você deixou a vida te mudar. Eu tento ajudar as pessoas. Eu sei disso. Só que eu não consigo, não consigo ser aquele eu que eu já fui um dia. Não precisa. Porque a gente muda. A gente cresce. Só que eu cresci pro lado errado. Nada vai mudar isso. Vinho, não é assim. Sem chance. Tá bom, Roberto? Sem chance. Deixa em paz. Posso fazer o que eu quiser? Claro que pode. Posso? Eu sei. Você é emancipado. Sou. Sou emancipado. Pois é. Você é dono do seu nariz. Você tá me zoando? Não tô. Eu só tô aqui, ó. Porque eu quero. Meu pai quer também, Binho. Ele não quer perder a grana que eu sei. Não, meu pai não é assim. Ah, ele é teu pai, Pilar. Não, por isso. Porque ele nunca desistiu de você. Ele é só o diretor desse colégio aqui. Da minha vida, cuido eu. E você tá se virando bem? Tô. Tô. Sozinho. Sempre foi assim. Estou mais do que acostumado. Não precisa ser mais. Vem cá. Isso é outra declaração? Com você isso não cola. É, mas com você cola, né? Você não sabe receber amor. De você eu não quero mais nada, garota. Não quero nada de você. De ninguém. Antes você não se incomodava, né? Perdi muito tempo com raiva do mundo e sozinha. Agora você continua sozinha. Só que ao invés de raiva tá triste. Qual é a vantagem? Agora eu tenho amigos. Mas me perdeu. Eu não posso perder uma coisa que eu nunca tive. Ah, fato. Eu não sou de ninguém. Mas eu não desisti. De mim? Esquece. Meu lance é com a Roberta. Não, não tô falando disso. Mas você tá falando de quê, então? Eu sei que tem uma pessoa aí dentro. E um dia eu vou conseguir acessar. Só que o tempo tá passando muito mais rápido do que você imagina.